Bom dia meninos e meninas, vamos fazer um almoço com a Bisa, vamos cozinhar para todos que estão chegando, sejam muito bem-vindos, o pessoal aí que veio do canal de Vânia, né, Vânia dos Salgados, obrigado a todos, vou aqui lavar minhas mãos para começarmos, né, fazer nosso almoço. E aquele que não é inscrito no canal História de uma Bisa Nova, se inscreva, deixa um like e sejam todos bem-vindos, tá, os que estão ainda, os que já estão, né, saibam, vocês já sabem que vocês são todos meus meninos, eu amo todos vocês. Ó, aqui eu tenho feijão, eu já cozinhei, por quê? Para não estar aquele barulho da panela de pressão, que eu não gosto, é, aqui estou fazendo um pouco de beterraba, né, que Jorge gosta muito disso aqui. Estou fazendo aqui no... No vapor. No vapor, essa aqui é as verduras, não. Legumes. É os legumes, toda vez eu faço confusão, gente. Mas faz mesmo. Eu vou usar no meu arroz e eu vou mostrar tudo para vocês agora, peraí. Eu vou fazer uma xícara de arroz. É, já, quem está aqui no meu canal, pessoal, já sabe como é que eu faço esse arroz. Mas tem gente nova chegando e a água está acabando. Olha, uma xícara de arroz, eu faço com duas de água. Ó, gente, quando fazer, quando vocês for fazer o arroz, é, quando vocês for fazer arroz branco, gente, eu não estou ensinando não, só estou falando, né, o jeito que eu faço. Para o arroz não empapar, você conta, é melhor. Tudo bem, tem gente que já tem uma experiência, né, diz, eu não conto nada, eu ponho assim e fica soltinho. Mas você que tem aquele probleminha, que a vez o arroz não fica soltinho, né? Então, faça desse jeito, gente. Agora eu vou ter que fazer algumas coisas lavando quase sem água, que parece que está acabando a água. E, mas como vocês sabem, quando chega do mercado, a gente lava tudo, né? Mas tem que passar uma aguinha de novo. Então, como eu ia dizendo, né, você vai fazer duas xícaras de arroz na sua casa, você mede numa caneca, põe para ferver quatro de água. Sempre o dobro, né? Sim, sempre o dobro. Se for só uma xícara de arroz, poucas pessoas, e você quiser fazer o arroz que nem a Bisa está fazendo, cheio de legumes, porque isso é saúde para a sua família, para você. Se os meninos são pequenininhos, já começa a ensinar eles, logo de pequeno, a comer, né, os legumes, porque faz bem para a saúde. Mas, mesmo que seja com os legumes, a água é a mesma, viu? Uma xícara de arroz, duas de água. Então, aí você vai refogar, como eu vou mostrar aqui, vai fazer, e não se preocupe, porque o arroz não vai empapar, e com 15 minutos você volta e desliga. Ele não vai derramar, porque eu já vi, gente, deixar a tampa meia aberta do arroz, não precisa, gente. Você não precisa deixar aquela tampa meia aberta, pode tampar, e abaixa o fogo para não queimar, para fazer direitinho, e conta 15 minutinhos. 15 minutos o seu arroz está cozido, está pronto. Esteja ele com legumes ou não. Parece que está voltando, gente, a água. Pegamos um pouco de água na bacia, mas não vai precisar. Estou picando aqui o chuchu, tá, gente? Ralei a cenoura. Agora, eu já li aqui todas as propriedades, os benefícios, pronto, melhor dizendo. Os benefícios desses legumes que a gente come. Cada um, cada um legumes, cada uma coisa que Deus deixou no mundo, tem um significado. Tem para que serve, entendeu? Tem para que serve. Assim como as ervas, né? Ali, o cominho, que serve para a dor de cabeça. Eu vi que muita gente disse assim, olha, eu vou fazer esse caldo. Minha mãe fazia, minha avó fazia. Gente, esse caldo, aquele caldo que eu fiz, que entrou no outro vídeo aí, muito bom. Muito bom mesmo. É muito bom. Você faz, se você tiver em casa, tiver acesso à manteiga de garrafa, e na sua casa o pessoal está gripado, tossindo. Então, no lugar ali da manteiga, eu botei uma colherada dessa manteiga aqui nossa, né? Que tudo isso que a gente compra pronto assim, é tudo artificial, gente. No fundo, eu sei que a manteiga... Beleza de manteiga, né? Eu sei que a manteiga, ela é, claro, muito melhor do que a margarina. A margarina, ela não é uma coisa boa para a nossa saúde, não é verdade? E, às vezes, a gente compra a manteiga, é um pouquinho mais caro, mas vale a pena, meu povo. Tudo que a gente investe em nós, para a nossa saúde, não é? É tudo bom. E, como eu ia dizendo, se você tem como ter na sua casa a manteiga de garrafa, quando for fazer esse caldo, para a sua família que está tossindo, que está gripado, capriche no alho, sim, abuse do alho, e põe ali uma colher da manteiga de garrafa. Beleza, eu não tenho manteiga de garrafa, não conheço. Você tem azeite em casa, azeite extra virgem, azeite puro aí. Então, quando você desligar o fogo, acrescente um fio de azeite naquele caldo, que também faz bem, muito bem, né, para os pulmões. Mas, quando minha menina era pequena, lá em Barbacena, eu também vi pessoas dizendo, mas onde é Barbacena? Gente, Barbacena é em Minas Gerais. Eu não conheço Barbacena. Isso são brincadeiras minhas. Né, eu que era ali da escolinha do professor Ramon, se eu não me engano, o Juscelino Barbacena, ele falava, quando eu era pequena lá em Barbacena, nem eu achar tão bonitinho, e por isso que eu falo, tá bom, gente? Mas você não conhece, né? Eu não conheço Barbacena, nunca fui, nem pequena, nem grande para Barbacena. Isso é só para vocês acharem graça, que a gente já vive num mundo tão, tão tenebroso, com tanta tristeza, com tanta pandemia, com tanto ficar em casa. É, porque, né, essas coisas tudo. Aí eu procuro fazer brincadeira para os meus meninos acharem graça, porque eu não quero ver meus meninos tristes. Tá certo, gente? Eu considero todos vocês como meus meninos. E quem já me conhece, já sabe, né? Eu sou assim. Aí, como eu ia dizendo, quando eu era pequena lá, Barbacena, minha menina, a Liliane, ela era, para falar disso, ela tem um canal também. Liliane, recomeço. Ela era muito doentinha. Gente, a Liliane vivia direto, na meia e no sapatinho, ou, então, a meia e uma sandalinha. Para não pegar friagem. Sim, que era para não pegar friagem. Mas, quando o vento fazia lá embaixo, Liliane já estava tossindo e espirrando. E aí, o pai dela, ele comprava azeite de oliva, e ele colocava junto com manteiga, ele dava uma aquecida, ou melhor, ele mandava eu fazer isso, né? Dá uma aquecidazinha na colher, e por cima do fogo. Nossa! Aí, tirava aquela colher dali, né? E botava ali um biquinho de colher de manteiga. E também completava com o azeite, azeite de oliva? Azeite, gente, azeite. E aí, eu dava na boquinha dela. Mesmo ela pequenininha, ela já acostumada, ela bebia. E ali, ela botava toda aquela secreção para fora, né? Que a Liliane me deu bastante trabalho, gente. Quando a Lili nasceu, ela com pouco dia de nascida, ela adoeceu, né? Adoeceu, o nariz entupido, com falta de ar, uma dificuldade para respirar. Como eu já tinha perdido a minha primeira filha... Já ficou preocupada, né? Sim, gente, para vocês que não me conhecem, o meu nome é Eliane, eu tenho seis filhos, quer dizer, eu tive... É, a gente é assim mesmo, né? Brincava e arrumava um menino. Aí, espirrava, nasceu outro menino. E era assim, eu tive seis filhos. E Deus levou três, e eu fiquei com três. Duas das minhas meninas morreram pequenininhas, com três meses de idade. E um filho meu, o meu filho que é encostado, o meu filho mais velho, já era para ele ter 40 anos, se eu não me engano, ele faleceu com 16 anos. Bom, a história aqui é de Lili, né? Aí, Liliane nasceu, logo adoeceu, ficou com problema respiratório. E eu internei ela e era assim, gente. O medo era grande, né? Que ela acontecesse o mesmo com a outra, né? Que a minha primeira filha chamava-se Maria Aparecida. Eu chamava ela de Cidinha. E, gente, foi um... um Deus nos acuda. Cacau! Para criar essa menina. Minha gente, vocês ignorem Cacau. Cacau, ela... O povo estão passando na calçada, na... Na escada. Na escada e conversando. E aqui não pode, viu? Eu tenho que avisar a ele. Bota uma placa. Não converse. Aqui, perto dali da minha porta, né? Cacau não aceita de jeito nenhum. Quem é Cacau? Para você que não conhece, Cacau é a minha cachorrinha. Né? Mostra ela aí, Vani. Cadê ela? Vem aqui, Cacau. Cacau? Aqui, ó. Oi, pessoal. Oi, pessoal. Aqui, mamãezinha. Vem aqui, mamãezinha. Vem aqui, minha tia. Oi, gente. Essa é Cacau. Essa é enxerida que sou. Né? Metida. Então, gente. E a Liliane, por várias vezes, foi internada. Né? Quando ela estava com uma semana, ia fazer duas semanas que estava internada, ou que estava internada, que tinha nascido e estava internada, a enfermeira disse para mim que Liliane tinha dente. Nasceu com dente. É raro, né? Mas existe uma criança que nasce com dente, né? E a minha filha nasceu com dente. E eu passei muita luta com essa Liliane. Morre, mas não morre, né? E adoecia. E teve uma vez que ela estava com, acho que, oito meses. É, se eu não me engano, ela tinha oito meses. Ela teve um sarampo muito forte. Nossa. E a pneumonia foi dupla, né? A pneumonia nos dois pulmões. E o médico, a médica foi e desenganou a gente. Eu e o pai dela viemos para casa chorando. Ó, gente, nós compramos o alho. Mas, para a honra e glória do Senhor Jesus, minha filha está aí, né? Já com seus 36, 37 anos? 37. 37 anos, está vendo? Ô, meninas, eu não sei vocês, mas pensem como eu dou valor num alho grande, graúdo. Porque eu não afirmaria, mas é ruim demais a gente de cascar aqueles dentinhos de alho bem miudinhos, não é? Olha que coisa mais valiosa, rapaz. Bom, eu preciso de alho para o feijão e para o arroz. E hoje eu vou fazer com vocês o peixe. É um peixe que eu comprei outro dia aí, né? É, vou fazer a pescadinha frita para a gente comer. Ó, agora o quiabo. Quando eu vou fazer ele refogadinho, eu gosto de fazer ele pequenininho. Que nem outro dia eu fiz aí uma galinhada, né? Quem não assistiu, assiste aí o vídeo da galinhada que a Visa fez. Olha. Bem simplesinha. E tá aqui, olha. É isso que eu vou fazer, meu arroz. Caiu uma casca de alho aqui e insiste em ficar. Menino! Meninos, eu vi! Agora nós vamos fazer nosso arroz. Deixa eu passar uma alguinha na mão. que eu sou assim. É que me dá agonia. Minha mãe falava, minha mãe adotiva, que quando eu era pequena, que encostava alguma coisa na minha mão, diz que eu ficava assim, sabe? Não é que eu sou fresca, não, gente. É que é verdade. Eu sinto gastura. Gastura mesmo. Eu cozinho com banha. Eu tô dizendo isso para as meninas que não conhecem a Visa, né? Por que com banha? Olha, gente, eu não sei, só sei que foi assim. Um dia eu passando na médica, Ivoneide já morava aqui. E era endocrinologista. Ela é italiana, Ivoneide. Tem descendente italiana. É, parece que é. Aí ela conversava aqui só. Nunca mais eu peguei ela. Já tem uns três consultas que eu passo, não consegui matar com ela. E ela disse para mim, por que a senhora não cozinha com banha? Ela perguntou com o que eu cozinhava. Eu disse, com óleo. Refogava as coisas com óleo, né? Aí ela disse, por que a senhora não refoga com banha? É saudável. Aí eu disse, ô doutoria, é bom. Ela disse, é mais saudável. A banha de porco. Olha, isso aqui é um raladorzinho de alho, viu? Tô ligando o fogo da água, porque agora eu vou refogar o arroz. Sim, gente, eu não lavo o arroz, olha. Só uma xicrinha. Isso é o suficiente para nosso almoço e jantar. E olha lá, viu? A caverra ainda sobra. Nossa, que exagero com a xícara, não. Sobra mesmo. Não, não é exagero, não. Eu tô falando a verdade. Eu boto uma pitadinha de sal. Aí você vem primeiro com a cenoura, dá uma refogadinha nela, porque ela solta uma tinta, né? A cozinha dela, pega no arroz. Você vai no seu copo de água, no seu caneco de água, na sua cuia de água e bebe água. Olha, gente, tá vendo que já soltou uma cozinha da cenoura no arroz, olha? É uma cor bonita, né? Olha, agora é o chuchu. Gente, se vocês não acreditam em mim, vocês que estão aí no canal, que estão chegando, e dizem, ah, eu não acredito, eu não gosto do negócio de... Leiam. Leiam para o que... qual é os benefícios da cenoura, do chuchu, do pimentão, da abobrinha. Da abobrinha. Menina, abobrinha não é uma coisa boa refogada. Não sei, né? No arroz até vai. Agora, quando a gente põe no arroz, olha, menina, isso desce, que é uma beleza. Ainda mais se tu tiver com fome. Olha, tá vendo? Aí, eu vi Vânia dizendo, quem não conhecer Vânia dos salgados aí, gente, é só rapidinho, ela já é bem famosinha, né? Vocês chegam no canal dela. Tem variedades, né? Mostra roça, mostra, né? Fazendo comida e tudo, né? Então, eu vivo ainda dizendo, a dona Bisa disse que bota batata doce, mas eu não achei por bem botar, porque acho que ela achou meio estranho. É maravilhoso. Quando você tá comendo, que encontra um pedacinho de batata doce no meio do seu arroz. Maravilhoso. Ó, gente, eu vou pôr o arroz aqui atrás e também com fogo bem baixinho. Ah, mas a senhora faz todo dia esse arroz, tá ensinando? Não tô ensinando, gente, eu só tô explicando. Isso aqui é bênção de Deus. Isso aqui é muito bom. Olha, agora, cadê a bacinha do quiabo? Agora eu venho e põe meu quiabinho aqui. Ai, fica babento? Não, não solta barba nenhuma. Pode fazer à vontade pra, se tiver alguém na sua casa que não gosta, você faz pra você que gosta ou pro seu esposo e o resto do povo nem vai perceber. Ó, gente, eu ralei já o alho, aqui os dois, gente, é que era bem grande, né? Eu temperar agora o feijão. Agora eu vou ligar aqui o fogo, vou pôr a banha e vamos refogar o feijão. Vou pôr uma folhinha de coentro, é porque eu gosto, gente, e vem um pedacinho de pimentão. Fritou o meu alho, eu põe no meu feijão, deixa eu ver se eu acho a concha. Tem coisa na casa de vocês que vocês querem bem, quer dizer, tudo que a gente tem, a gente gosta, mas eu digo assim, eu tenho outras conchas. Mas essa, né? Mas menina, eu gosto tanto dessa conchinha que eu até penso quando ela se quebrar ou aconteceu alguma coisa com ela. Ai, Jesus amado. Vou pôr um pouquinho de sal com o peixe, viu, gente? tá aqui, gente. Eu lavei agora e no dia que chegou eu lavei com bucha, viu? É com o minho. Isso é coisa do nordestino. O nordestino, ele gosta das coisas assim, mais temperadas. e eu aprendi com minha mãe quando eu era pequena lá em Barbacena. Só que esse feijão aqui é diferente do feijão da minha mãe. O feijão da minha mãe, ela colocava carne com osso, ela colocava machixe, quiabo, ai, gente, como eu gostava abóbora, que é chamado de jirimum, né? Que abóbora lá, a gente comia com leite, já deu pouco. Quem gostava, eu não gostava não comer abóbora com leite. Aqui estão meus peixinhos, né? Eles são inteiros. Eu lavei eles assim que eu acordei, porque peixe, todo cuidado é pouco, gente, com peixe, né? E eu não vou usar farinha de trigo pra empanar. Eu vou usar o fubá, que também é muito bom, gente, tá? A gente descongela o peixe e às vezes vai cuidar num café da manhã, em outra coisa de manhã, e quando vem cuidar do peixe, já é lá pras 11 horas, uma comparação. Aí você já tem que ficar, é, ter cuidado, porque o peixe já pode ter ficado podre. Gente, é muito rápido. A carne do frango também, né? Você tem que ter um cuidado, né? Não é exagero, não, assim, um cuidado mais especial, né? Ter mais cuidado. Eu levantei cedinho, como eu ia dizendo, lavei eles bem lavadinho, joguei um pouquinho de limão, olha aí, tá vendo? Eu joguei um pouquinho de limão e também alho e sal. Aí coloquei nessa vasilhinha, ó, tampada e voltei pra geladeira. botei Jorge na cozinha. Lá, pessoal. Eu tava cortando a pimentinha aqui, ó. Pra gente fazer, gente, com caldinho de feijão. Nossa, porque é outra coisa que eu gosto muito quando eu vejo lá a casa da Vânia, a casa de Elma, né? O plantio, o Manuel do plantio. Gente, aquelas pimentas, eu chego, eu fico com água na boca. Eu já disse à Vânia que se eu chegasse lá, eu e a mãe dela ia ser, olha, ia ser uma luta nós duas com um prato de pimenta, viu? Ó, gente, agora você deixa o óleo ficar bem quentinho, né? Bem quente e você põe seu peixe. Eu acho que todo mundo sabe, né? A maioria, né? Mas tem gente que não sabe, gente. Vocês veem eu falando assim, mas vocês sabiam que tem gente, deixa esses três pra outra, outra viagem. Tem gente que não sabe, tem gente que vê as coisas lá no... Eu digo assim, moça, moça, né? Morando sozinha, rapaz, por isso que eu digo a vocês, eu sempre dou a dica, ensina a criançada a cozinhar, meu povo, não é nada demais. É lógico, você tem que ter cuidado se a menina é muito pequena pra não se queimar ou o menino. Mas sempre ensine, dê uma dicasinha, igual meu filho, é assim, olha. A gente refoca o arroz assim, bota um ovo pra cozinhar assim, não deixa a pessoa, a criança se criar aquela pessoa tapada que não sabe de nada, porque mais na frente ela vai sofrer. Nosso arroz ficou bom, tem 15 minutos, não tá empapado, soltinho, né? E está maravilhoso, tá bom? O quiabinho tá cozido, os legumes todos estão bons e agora eu vou desligar. E eu volto com vocês lá na mesa. Então, meninos e meninas, dá pra aparecer nós tudo, né? Dá, dá. Tá aqui, ó, hein? Nossa refeição. Eu quero desejar feliz aniversário de casamento, feliz aniversário pro aniversariante de hoje, né, Jorge? Verdade, ó. E as pessoas não podem sair sem... Deixar o like. Sem sapecar o like aí pra nós. Tá aparecendo? Não, não tem problema. Ah, tá. aqui está, né, nossa alimentação. Eu vou estar mostrando aí a foto, né, pra vocês. Eu vou ver se mostro abaixo mais um pouquinho. Um beijo a todos, tá bom? Almoce sempre com sua família. Cacau! Almoce sempre com sua família, isso é bom. A sua família é dois, é dez, não cabe tudo na mesa, gente, outros sentam no cantinho. Verdade. Mas procure fazer refeição todo mundo junto, né? Senhor, muito obrigado pelo pão nosso de cada dia. O Senhor não nos deixa faltar. E abençoe o lar dessa pessoa que está assistindo o meu vídeo agora. Multiplica, Jesus, na casa dela, o celeiro, o armário, a geladeira. Multiplica os bens que entrar, né, por essa porta. Um beijo a todos, Jesus. Abençoe a todos. Abaixa só um pouquinho, Bonito, pra me ver. Olha aí, gente. Tá vendo? Pronto. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.